Ok, então boa tarde a todos. Na aula passada começamos a falar do iluminismo, vamos continuar falando hoje sobre o iluminismo, que é a chave que vai abrir uma era chamada Era das Revoluções. E aí temos a Revolução Americana, com a independência das 13 colônias inglesas, a Revolução Francesa, a Revolução no Haiti e por aí vai. Então começamos a falar, na aula passada vimos que o iluminismo foi um movimento tipicamente burguês, cidadino das cidades, do cara intelectualizado das cidades. A ideia desse movimento burguês, também chamado de esclarecimento pelo alemão, era justamente esclarecer a população em relação às práticas que o rei fazia, que a igreja fazia, que ia contra a liberdade, a vida, a propriedade das pessoas e de alguma forma mobilizar a população contra o rei, contra a igreja. E nós vamos ver que a coisa vai dar certo. A Revolução Francesa foi tipicamente burguesa, quem mais lucrou, entre aspas, com a Revolução Francesa foi a burguesia, quem esteve todo o tempo no controle da Revolução Francesa, ou foi a burguesia girondina, rica, ou a burguesia jacobina, intelectualizada, de profissionais liberais. Mas eles tinham o povo como massa de manobra. Jogaram, literalmente, o povo contra Luís XVI, o Estado francês, e fez cair, fez Luís XVI, em início de 93, ser guilhotinado. É isso? A mesma coisa vai acontecer nas revoluções inglesas do século XVII, com as ideias de John Locke. todos nós temos direitos naturais, vida, liberdade e propriedade. E os Stuarts não estavam vendo isso. E aí, o resultado disso é que o povo, representado pelo parlamento, a burguesia, termina ao final do XVI, assumindo o poder dentro da Inglaterra, chegando, inclusive, a guilhotinar, melhor dizendo, ele não vai ser morto à guilhotina, mas morto à machadada, um dos Stuarts, que foi Carlos I. primeiro. Não é isso? Então, o iluminismo, ele é um movimento de rompimento, diferente do renascimento, que não rompe, não tem força para isso. O iluminismo, não. O iluminismo rompe, essa era a ideia, né? Romper com o antigo regime, né? O regime monárquico, absolutista. está certo? E nós vimos que quatro caras foram fundamentais, né? A partir deles, diversos pensadores, filósofos, escritores do século XVIII vão aderir ao iluminismo, né? René Descartes, René Descartes, com seu racionalismo, né? Tudo para ele tinha que ser visto pelo ângulo do racionalismo. John Locke, com seu empirismo, né? Newton, com seu cientificismo, que é uma mistura, né? do racionalismo de René Descartes, com o empirismo de John Locke, e Manoel Kant, que vai dizer, não, não é tanto o racional e nem tanto o empírico, né? Temos que ser um meio termo disso aí. E vai mais longe, vai dizer, contrariando, inclusive, a John Locke. O homem não nasce uma folha em branco, não. Nós nascemos com ideias. Ideia não no sentido de aquilo que a gente, ah, tive uma ideia, mas ideia no sentido de concepção, não é? É o que ele chama de a priori. Um exemplo disso é quando a criança do nada pula. Ninguém ensinou a criança. Ah, ele tá pulando. Ninguém ensinou. É algo pré-concebido a todo ser humano, né? O pular. Ninguém ensinou, ninguém ensina. E, às vezes, ah, mas ele viu outra criança pulando. Não, ele nem viu, simplesmente ele pulou, porque ele já nasceu, né? Um exemplo bem grosseiro, né? Mas é um exemplo que pode ser dado da ideia de Manoel Kant. Ele já nasceu com essa, a concepção do que era pular, saltar, né? Então, nós não nascemos, segundo Kant, como uma folha em branco. Nascemos com ideias. Algumas dessas ideias inerentes a todos e outras que nem são inerentes a todos. E Manoel Kant. Ok? Kant vai ser importante, porque ele vai influenciar muita gente, século XVIII e século XIX. O positivismo, o, né, de Augusto, é, 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 Conte vai ser influenciado por Emmanuel Kant, né? Então, interessante isso aí. Ok? Então, esses caras vão influenciar os pensadores, principalmente os franceses, no século XVIII, certo? E o iluminismo tem como base essas ideias, né? Ciência, direito, igualdade, razão, liberdade, justiça. Era tudo que a igreja e que o rei pouco observava, né? Então, o iluminismo veio para mostrar, esclarecer a população. Está aí, ó. Isso o rei não vê, isso o rei não pratica, a igreja também não. Então, vamos tirar o rei. Ok? Esse iluminismo, ele tem bases políticas, bases econômicas e bases sociais. Então, tem dentro do iluminismo aqueles caras que a visão dele era da política, né? Do fato político. Do outro, o fato econômico e do outro, a relação social. A base é, dessa visão política do iluminismo está em cima das ideias de John Locke, os direitos naturais do ser humano, né? Nascemos com o direito à vida, liberdade, propriedade. E os iluministas franceses vão mais longe, né? Nascemos com o direito à vida, liberdade, propriedade e felicidade. O homem nasceu para ser feliz. Ainda tem, os franceses acrescentaram mais esse direito natural. Nascemos para sermos felizes. direito à felicidade. A base social, em cima das ideias de Rousseau, vamos falar mais à frente, né? Segundo Rousseau, o Estado, com E maiúsculo, deveria ser submetido à vontade geral. Para Rousseau, a vontade geral é a vontade da maioria, né? E a base econômica do pensamento desses caras vai ser de um inglês, né? Chamado Adam Smith, né? Ou Adam Smith, né? A principal ideia de Adam Smith é uma lei que, segundo ele, seria uma lei natural, né? Uma lei geral para a economia. A lei da oferta e da procura, ok? Quanto maior a oferta de um produto, menos ele vale. É o equilíbrio disso aí que vai fazer a economia de uma nação, de um país ficar forte ou não, né? Além de práticas, a concorrência, o livre comércio, a não intervenção do Estado na economia eram as ideias-base de Adam Smith, né? Então, são essas ideias que vão dar o alicerce do pensamento. Quem vai pensar a política, quem vai pensar o social, quem vai pensar a economia, ok? John Locke. Então, já falamos sobre John Locke. Vamos falar agora dos pensadores franceses, né? Sem dúvida, os três principais pensadores franceses... Sim, Amanda. Amanda levantou a mãozinha aí. Diga. Prof. Rousseau era contratualista, assim como Thomas Hobbes, né? Os três grandes pensadores contratualistas foi Thomas Hobbes, que não era iluminista, vem bem antes, John Locke e Rousseau. Ok? Tirei a dúvida aí ou continua? Porque a mãozinha está ainda de pé aí. Tirou sim, Prof. Obrigada. Aí, a relação deles três nós já vimos, né? Só para lembrar, Thomas Hobbes com a ideia do Leviatã, não é isso? John Locke com a ideia de que tem homem bom e tem homem mau, mas realmente deveria existir um governo, né? E as pessoas deveriam abrir mão de suas liberdades em função desse governo. E esse governo deveria fazer com que a vida, a liberdade e a propriedade, esses direitos naturais, fossem observados para todos. Esse era o papel do Estado, segundo John Locke. E aí deveria haver o contrato entre governantes e governados para que esses direitos fossem assegurados. Se o governante não assegurasse esse direito, tira-se o governante e coloca-se outro governante. John Locke. E Rousseau vai ainda mais longe, né? Vai dizer que o homem, ao contrário de Thomas Hobbes, o homem é bom, o homem no seu estado natural era muito bom. E aí ele vai exemplificar com os índios, os indígenas aqui do Novo Mundo, né? que viviam em estado de natureza, em estado bruto, mas, entre si, viviam bem, tudo era de todos, compartilhavam tudo. Então, o homem, no seu estado natural, era bom. Segundo Rousseau, a sociedade é que tornava o homem ou fazia com que o homem externasse o seu pior lado, não é isso? Quando instituiu a propriedade privada, onde alguns poucos têm muita propriedade ou muitas propriedades e a maioria não tem nada. E aí isso vai causar conflitos entre os homens dentro da sociedade e vai fazer com que o homem exteriorize o seu pior lado para a sociedade. É a teoria do bom selvagem de Rousseau. E, para Rousseau, deveria existir realmente um contrato social, essa sociedade deveria eleger um governante, né? E esse governante deveria governar para a vontade geral, a vontade da maioria, mas sem deixar de observar sempre os direitos das minorias. Rousseau. Ok? Bom, então, para te explicar, para te explicar, eu já terminei até falando de um desses caras que eu vou falar, desses franceses, que é Rousseau. Tudo bem. Mas os principais franceses, pensadores franceses iluministas, sem dúvida, vai ser Voltaire, Montesquieu e Rousseau. E é interessante quando a gente fala assim, ah, serão os grandes pensadores franceses do século XVIII, porque eles não nascem, exceto Rousseau, que nasce bem no início do XVIII, né? Voltaire e Montesquieu não nascem no XVIII, eles nascem no final do XVII, mas eles vão vivenciar o XVIII, porque durante... Voltaire, por exemplo, nasce em 1598, se não estou enganado. Então, praticamente, o que ele vai vivenciar é o século XVIII. E Montesquieu, em 1586, também, final do XVII, ele vai vivenciar realmente é o XVIII. Então, falando de Voltaire, Voltaire era um burguês, né? Um aristocrata, família muito rica, então, um cara que teve uma muito boa educação, estudou latim, grego, teologia, e vai ser preso por diversas vezes, né? Por lançar panfletos contra a igreja, contra o Estado, e para, pelo menos, dificultar a sua identificação, ele vai usar um cognome, né? Que é Voltaire, mas o nome dele é François-Marie Arrier, né? E Voltaire, ele vai ser caracterizado, né? Pela crítica bem irônica que ele faz nos textos que ele produz. Então, era um cara extremamente irônico, né? Ele satirizava, ironizava muito a igreja, ironizava muito o Estado, o próprio rei. Em função disso, é que ele vai ser preso algumas vezes, né? E, em determinado momento, para não ser preso, ele foge e vai viver na Inglaterra. E é lá na Inglaterra que ele vai lançar o seu principal livro, que é Cartas sobre os Ingleses. É como se ele estivesse mandando cartas, né? Literalmente, para os franceses, dizendo, olha, o que acontece na França, isso, aqui, na Inglaterra, não acontece. Então, ele está falando aos franceses sobre as práticas na Inglaterra. E ele, de certa forma, tinha razão, porque a Inglaterra já tinha feito o Bill of Rights, né? Estabelecido a Declaração de Direitos do Homem, do Inglês e tudo mais, já no final do 1917. Então, quando ele vai para lá, a Inglaterra já é uma nação bem diferente da França. Entenderam aí? Então, coisas que ele via acontecer na França do século XVIII, lá, ele não via acontecer mais, porque a burguesia já tinha resolvido as questões com a monarquia desde o final do 1917. Mas, na França, não. na França, vivia-se o reinado dos Bourbons, não é isso? Desde 1715 com Luís XIII, aí Luís XIII vai ter o reinado dele até, aliás, 1710, Luís XIII, né? Vai reinar até 1743, aí entra Luís XIV, vai ter 72 anos de governo, né? Até 1643, ele entra em 1943, vai até 1715, século XVIII. Então, esses caras todos vão vivenciar esse período, final do período de Luís XIV, o governo de Luís XV, que vai de 1715 a 1774, e o governo de Luís XVI, que termina guilhotinado no início de 93. É a dinastia Bourbon, boa parte dessa dinastia, esses caras, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, vai pegar. Então, é por isso que o iluminismo vai ser mais intenso dentro da França, a partir do século XVIII, primeiro, porque até início, mais ou menos, do XVIII, quem está no poder é Luís XIV, o rei Sol, que não vai dar brecha, né? Mas, quando ele sai, Luís XV já não é tão poderoso assim, a França está vivendo um problema financeiro enorme a partir de Luís XV, já não é mais aquela França, não é? Está numa derrocada muito grande, social, econômica, então, o iluminismo vai florescer com muita intensidade, certo? Então, Voltaire, voltando a Voltaire, Voltaire vai lá da Inglaterra dizer, olha, aqui é outro mundo, velho, já vivemos uma outra situação e não isso que a gente vive aí com Luís XV, temos que mudar as coisas, é o livro que ele faz, Cartas sobre os Ingleses, né? Ok? E Voltaire, ele vai bater pesado na igreja em particular, porque ele achava que a igreja tirava do homem. Se John Locke dizia que era direitos naturais, vida, liberdade, propriedade, Voltaire vai acrescentar, né? Vida, liberdade, propriedade e a liberdade de expressão. Ele era muito voltado para essa liberdade da pessoa se expressar, ele era muito voltado para a educação, para a educação. Então, segundo Voltaire, a base para uma sociedade de se desenvolver era a educação, justamente porque ele teve uma educação primorosa, ele reconhece isso. Então, é dele uma frase, eu posso não concordar com a única palavra do que você diz, mas eu dou a minha vida para que você tenha o direito de dizer e ele achava que a igreja com seus dogmas tirava essa liberdade de expressão, de pensar e o rei também, né? Ok? E ele vai até mais longe e ele vai dizer, olha, se eu fosse um rei, um monarca, eu, dentro de uma lógica, daria tudo que eu pudesse para que a sociedade tivesse tudo que ela necessitasse, porque dentro da lógica, se o rei, o imperador, o monarca dá à sociedade tudo que ela precisa para ela se desenvolver, ninguém vai cogitar o poder dele, então ele vai poder ficar mais tempo no poder, se ele fosse um cara inteligente, ele daria tudo que o cara quer, porque o cara não vai cogitar o poder dele, e muitos monarcas como Catarina da Rússia, Frederico II da Prússia, chegam, inclusive, a convidar Voltaire, recebem Voltaire para que Voltaire explique melhor, e o cara vai dizer ó Majestade, se o senhor quer se manter no poder, quer que ninguém cogite o seu poder, esclareça ao povo, dê ao povo o que ele quer, dê uma condição melhor de vida, dê educação, porque se você der educação, quando você tomar uma medida, o povo, a população, vai entender melhor a medida que o senhor tomar. Agora, o cara que é rude, sem educação, ele não vai entender aquilo que o senhor quer, e aí a coisa pode degringolar, terminar, inclusive, se revoltando contra seu governo. Então, é disso aí que vai surgir os dez potais esclarecidos. são reis, imperadores desse período, século XVIII, alguns até do século XIX, que vão, uns, porque realmente começam a pensar, se eu der uma condição melhor de vida para o povo, esse povo não vai cogitar meu poder, eu vou ser, vou ter uma longevidade maior no meu poder. E outros vão fazer por interesse mesmo, Catarina da Rússia, Frederico da Prússia, como eu falei, D. José, o pai de Dona Maria, a louca, em Portugal. Quando D. José assume Portugal, ele vai ter uma saúde muito fraca, então, ele vai delegar muito poder para o seu primeiro-ministro, uma espécie de primeiro-ministro que ele tinha, que era o Marquês, é Marquês de Pombal, Marquês de Pombal. Pombal é um desses dez potais esclarecidos. É por isso que Pombal vai tomar uma série de ações aqui no Brasil, porque quando D. João assume, é um período que Portugal vai ter, por exemplo, o terremoto 1550, se não me engano, não, 1750, em Portugal vai ter um terremoto terrível, vai destruir praticamente Lisboa, a economia de Portugal não está bem, então, a ideia de Pombal é justamente alavancar a economia de Portugal, e século XVIII é o período que estoura o ouro no Brasil, o governo de D. José vai até 1777, quando assume Dona Maria Louca, não é? Então, é um período que Pombal quer usar justamente o ouro para transformar Portugal, melhorar a economia de Portugal, porque dando o melhor para o povo português, ninguém vai cogitar o próprio poder de D. José, e ele era ministro de D. José, entendeu aí? Então, ele vai tomar uma série de providências, aqui no Brasil para racionalizar melhor essa coisa do ouro. Transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, 1763, é ele que vai fazer, é ele que vai instituir as casas de fundição, não é isso aí? Para ter um controle total sobre o ouro, a derrama, não, se não atingir uma quantidade de 150, se não me engano, era 150 quilos de ouro anuais, não me lembro assim ao certo, não estou lembrado agora a quantidade, mas é ele que estabelece a derrama, se não atingir aquela quantidade de ouro, aquela região ou aquela cidade, aquela área que está explorando o ouro, teria que complementar no que fosse para dar o equivalente àquela quantidade de ouro que deveria sair daquela região. Tudo isso para poder implementar a economia de Portugal, dar uma vida melhor aos portugueses e ninguém cogitar o governo de D. José. Aqui na colônia, por exemplo, os jesuítas, toda a educação sempre ficou por conta dos jesuítas. Ele vai dizer não, negativo, os jesuítas usam essa coisa da educação para ter poder aqui na colônia. Então, ele expulsa os jesuítas e a educação aqui no Brasil vai cair muito porque vai ficar na mão dos chamados professores leigos. Bem ou mal, a educação aqui ainda ia dentro de um processo muito melhor na mão dos jesuítas. Mas, de certa forma, ele estava certo porque os jesuítas davam a educação a quem eles achavam que deveria ter educação. E Pombal vai dizer não, a educação deve ser estendida a todos. É o pensamento de Voltaire. O colono tem direito a ter educação e os jesuítas os jesuítas privam isso, não dão a todos, dão a que eles querem. Mas aí, quando D. José morre, Dona Maria assume o poder, chuta, chuta Pombal, desfaz tudo que Pombal fez, traz de volta os jesuítas porque ela era extremamente católica, mas Pombal foi um desses déspotas esclarecidos. Alguém não entendeu a ideia do déspota esclarecido? Eles se apropriaram do pensamento de Voltaire. Ok? François-Marie Arrier, Voltaire. O outro pensador importante é o barão de Montesquieu. Montesquieu já era um nobre, então Voltaire era um aristocrata, família rica, mas não era nobre. Montesquieu é um nobre, é um barão de uma localidade, Montesquieu, barão de Montesquieu. Mas era o título dele, o nome dele era Charles Louis de Secundato. Charles Louis de Secundato. Ok? E, como ele era nobre, ele pouco contato tinha com o povo. Então, lógico, o pensador, o filósofo, ele vai pensar coisas que o afligem, que ele tem contato e tudo mais. como ele não tinha contato com o povo, ele não ia pensar as relações, por exemplo, do povo com o governo. Não é o caso. Ele não tinha contato com o povo. Ele vai pensar a política, que era algo maior, algo que o nobre pensava, a política, a ética. Então, dentro desse pensamento político, Montesquieu vai desenvolver um pensamento que dizia mais ou menos o seguinte, é muito temeroso uma sociedade onde uma só pessoa tem na mão os três poderes, o poder executivo, o poder legislativo de fazer as leis e o poder judiciário de julgar a própria sociedade. Então, se uma pessoa só tiver com esses poderes todos na mão, essa sociedade corre o risco porque o poder corrompe as pessoas. Então, essa sociedade, se cair na mão de um governante, um rei, um imperador, seja lá o que for, de boa índole, se transformar numa sociedade boa, de boa índole e tudo mais. Mas, se ela der o azar de cair na mão de um governante, um rei, um imperador, mal, antiético, perverso, conflituoso, essa sociedade vai sofrer muito e vai refletir, de certa forma, aquilo que é o seu governante. Vai ser uma sociedade ruim, perversa, conflituosa. Então, para que isso não aconteça, o ideal seria que esses poderes não estivessem na mão de uma só pessoa. então, para que uma sociedade se desenvolvesse melhor, deveria ter o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário independentes um do outro, autônomos, mas, ao mesmo tempo, harmônicos entre si. Certo? E ele vai mais longe, vai dizer o poder legislativo não pode estar na mão de só uma pessoa, porque ele vai pensar em leis que vão abranger toda a sociedade. Então, o ideal é que seja um grupo de pessoas seletas, selecionadas dentro da sociedade, pessoas éticas, porque eles é que vão fazer as leis dessa sociedade. E o judiciário é a mesma coisa. não deveria só uma pessoa ter o poder de julgar a todos, não. Então, o poder judiciário devia ter instâncias de julgamento, várias instâncias de julgamento, um grupo seleto de pessoas que conhecessem bem as leis, que fossem éticos para julgar a sociedade e até o governante julgar aqueles que, de alguma forma, fossem de encontro às leis. E, para Rousseau, o poder executivo poderia ficar na mão de um rei, de um imperador, força, né? Desde que ele só ficasse com esse poder na mão. E ele vai colocar todas essas ideias num livro chamado Do Espírito das leis. Ok? Alguém não entendeu aí? Então, quando o Rousseau diz isso, na França do século XV, onde Luiz XV, né? Era o rei, Luiz XVI era o rei, ele está afrontando a própria monarquia francesa, dizer, não, é muito temeroso todos os poderes na mão de um cara só. Não deve ser assim, porque a ideia do iluminismo é difundir, esclarecer a população. E aí a população vai, com isso na cabeça, pensar. Cogito ergo sum, temos que pensar. É verdade, rapaz. E por que aqui todos os poderes estão na mão de Luiz XV e que ele pior está fazendo isso com a gente? Não, então, nós temos que ter um jeito de tirar Luiz XV. Não tiraram Luiz XV, mas tiraram Luiz XVI. Não é isso? Então, vejam que a coisa direcionada deu certo. Ok? alguma dúvida aí, minha gente? Aí a figura do barão de Montesquieu, Charles-Louis de Secundá. E o outro pensador francês, talvez, ao meu ver, o mais importante desses, de todos esses pensadores, filósofos, escritores, iluministas do século XVIII, foi Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau não era francês, viu? Rousseau era suíço. O pai de Rousseau era um relogioeiro suíço que vem tentar a vida na França. Então, Rousseau, para vocês terem ideia, ele vai ser alfabetizado, né? Já adulto por um religioso. Então, era um cara inteligentíssimo, um cara anos-luz à frente de qualquer um, porque um cara que é alfabetizado, já adulto, né? E desenvolver determinados pensamentos que, até hoje, nós discutimos, são atuais, é porque o cara era realmente espetacular. E o interessante é que Rousseau, ele, de todos esses iluministas, é o único que é bem do povo, né? O cara que trabalhou, pegou no pesado. Então, é por isso que ele vai ter toda uma filosofia, um pensamento dessa relação do povo com o poder. É um contratualista. e as ideias de Rousseau são aquelas que eu já falei, falamos na estante sobre o contrato social. Certo? Então, um exemplo muito claro que eu vejo aí de Rousseau, de tempos para cá, foi Barack Obama, né? Obama, no seu segundo mandato, ele teve, quase que ele não se elege, né? Foi pau a pau. Mas ele conseguiu se eleger. Então, no seu discurso de posse do segundo mandato, ele vai ter um discurso bem russoniano. Ele vai dizer, eu sei que eu não fui escolhido pela maioria. Eu vou governar observando a vontade geral. Rousseau. a vontade da maioria. Mas, ele diz lá no discurso dele, mas não vou deixar de observar as minorias, os negros, os homossexuais, os latinos. Eu acho, aí é minha visão pessoal, que no segundo mandato de Obama, a situação política, econômica dentro dos Estados Unidos, ele não conseguiu traduzir esse discurso dele na prática. Até tentou, mas não conseguiu. e por não conseguir, Hillary Clinton, que era candidata dele, foi disputar com... Com quem ela disputou, minha gente? Presidente que saiu agora dos Estados Unidos? Donald Trump. Hein? Donald Trump. Donald Trump. Então, ela vai disputar com Donald Trump e perde. Aquilo ali foi uma grande mensagem que o povo norte-americano deu ao partido democrata de Obama. É o contrato social. Não concordamos com o que, aliás, você disse que ia fazer determinadas coisas, não fez, não cumpriu o contrato, então, nós estamos rompendo com o contrato. Aí, você tem duas maneiras de tirar o governante do poder, ou pela força, ou pelo voto. Eles tiraram pelo voto. E aí, por isso que muita gente diz que Trump, ele não foi eleito tanto pelo mérito de Trump, as ideias, as propostas de Trump, mas muita gente elegeu Trump, na verdade, votando contra Hillary, porque Obama não conseguiu, na prática, dar ao povo norte-americano aquilo que ele disse no seu discurso de posse, à vontade geral, sem deixar de observar as minorias. e a grande teoria de Rousseau é a teoria do bom selvagem. O homem é bom por natureza. Alguém não entendeu, então, as ideias desses principais iluministas franceses do século XVIII? É interessante que Rousseau vai ser o único desses iluministas que vai se posicionar contra a propriedade privada. Isso é um detalhe importantíssimo, porque, desde Locke, todos meio que endeusam a propriedade privada. É direito do homem, vida, liberdade, propriedade. E Rousseau vai dizer que o grande problema que nós tivemos e temos é a tal propriedade privada. Ela é a origem de todos os conflitos dentro da sociedade. tem gente que chega a dizer que a origem do socialismo está no próprio discurso de Rousseau, mas Rousseau nunca foi socialista. Talvez, na essência, o que ele diz tenha a ver com o socialismo, mas ele nunca teve essa ideia socialista. Ok? Alguma dúvida aí? alguma pergunta? Aí a figura de Jean-Jacques Rousseau. É algo importantíssimo, importantíssimo, nesse século XVIII foi a criação dessa enciclopédia. A enciclopédia para os iluministas vai ter o mesmo peso do feito de Gutenberg para os renascentistas. Foi através de Gutenberg, da invenção dos tipos móveis de imprensa que fez difundir as ideias do renascimento. não é? Então, essa enciclopédia feita por Diderot e D'Alembert, dois franceses, não é? Denis Diderot e Jean D'Alembert, entre 1750 e um, eu acho que é por aí, e 1770 e alguma coisa, eu acho que é 74, eles vão passar todo esse tempo, não é? A ideia da enciclopédia não é um volume só, são 17 volumes, o que é pior ainda, porque esses 17 volumes, depois de pronto, vão circular pela Europa, pela burguesia europeia, pela aristocracia europeia e tudo mais, vão difundir essas ideias iluministas, a ideia da enciclopédia então é todas essas ideias iluministas de todas as visões, política, social, econômica, ser reunida nessa enciclopédia, seria a Bíblia do iluminismo, ok? Embora o nome mais conhecido seja enciclopédia o termo usado pelos dois franceses era dicionário racional das ciências artes e ofícios, ok? E aí vai passar a ser chamado simplesmente de enciclopédia, no sentido de aquilo que reúne tudo num lugar só, né? tão importante também essa enciclopédia, né? Muito bem, vendo agora a visão econômica do iluminismo, vimos a visão política de John Locke, a visão social, bem dentro das ideias de Rousseau, desse contrato social, e nós vamos ter dentro de uma visão econômica duas escolas econômicas, uma escola francesa e uma escola inglesa, ok? A escola francesa era chamada de escola fisiocrata e a escola inglesa chamada de escola liberal ou liberalismo ou escola liberal clássica, ok? O maior expoente dessa escola francesa vai ser um cara chamado Gournet e o maior expoente da escola inglesa vai ser um cara chamado Adam Smith, tá certo? Vamos falar então um pouco de cada uma delas. A que surgiu primeiro foi a escola francesa, a escola fisiocrata. Fisio significa terra, né? Fisis, terra, né? E cratia, cracia, governo, então seria o governo da terra, daquilo que é natural, mais ou menos por aí, ok? Essa escola afirmava o seguinte, a riqueza, toda a riqueza de uma nação vem da terra, a escola fisiocrata, ok? Então, para esses fisiocratas, se você falar, pô, e o comércio, rapaz, e a indústria, a manufatura, eles diziam, o comércio, a manufatura, era apenas um meio que fazia circular essa riqueza, mas a riqueza vinha da terra. e isso tem uma lógica para os franceses, porque a França do século XVIII era uma França bem atrasada, viu? Era uma França bem camponesa, bem rural, a França tinha, no século XVIII, em torno de 25, 26 milhões de habitantes, mais de 70% dessa população era rural, camponesa. Então, só por aí já diz tudo, né? Se o pensador, se o filósofo pensa o seu momento, o seu contexto, e ele vê, ele está num país onde 70% da população vive na área rural, é camponesa, um país que a população vivia muito em função dos produtos que a natureza dava. Então, o povo francês vivia muito em função das colheitas, das colheitas de uva, colheita de trigo, porque a base da comida do povo francês, principalmente do camponês, mais pobre, era o pão, o leite, o queijo. Então, o cara via, de onde vem o pão? Vem do trigo. O trigo vem de onde? Da natureza, do terreno, não é? Da terra. De onde vem o leite? Vem da vaca. a vaca come o capim, vive aonde? Na natureza. O queijo, a mesma coisa. As casas, a maioria de madeira, de onde vem a madeira? Da natureza. Então, na ideia deles, toda a riqueza de uma nação vinha da natureza, da... A única fonte real de riqueza de uma nação vinha da exploração da natureza. Ok? O comércio e a manufatura apenas serviam como meio de fazer circular essa riqueza. Alguém não entendeu aí? Eles também achavam o seguinte, assim como a sociedade, assim como Newton achava das leis universais e tudo mais, eles achavam que a economia, a natureza tinha suas próprias leis, que o homem não podia intervir nessas leis. Exemplo, não adiantava o rei dizer, olha, vamos plantar agora, vamos colher agora. Não! Existe o tempo de plantar e existe o tempo de colher. são leis naturais. Se o trigo é plantado no inverno, não adianta você plantar no outono ou no verão que ele não vai dar. Se o trigo deve ser colhido no verão, não adianta você tentar colher no inverno, você não vai conseguir colher. São leis naturais. Então, eles dizem, assim como existem essas leis naturais, a economia também tem suas leis naturais. E o Estado não pode intervir na economia se intervir a coisa de gringola. mas, quando eles falam isso, eles estão indo de encontro ao próprio rei, porque o rei ditava tudo. Se colhia na hora que o rei quisesse que fosse colhido e acabou. Mas, as leis naturais não diziam isso. É como se as leis naturais ousassem desafiasse o próprio rei. E aí, eles vão dizer, se a própria natureza desafia o próprio poder do rei, por que a sociedade unida e tudo mais não desafia também? Entenderam aí? Então, Gourney, ele tinha uma frase que sintetizava todo esse pensamento da escola fisiocrata. Deixar e fazer, deixar e passar. O mundo, a natureza, caminha sozinha. Não intervenha, não bote sua mão. Escola fisiocrata francesa. Alguém não entendeu aí as ideias fisiocratas? Ok. Então, essa imagem aí representa, sintetiza muito bem essa escola fisiocrata. Ok? Tinha muito a ver, realmente, com a França do século XVIII. Figura de Gourney. Então, vamos falar agora da escola inglesa, liberal clássica, ou escola do liberalismo econômico, de Adam Smith. A escola inglesa vem depois e a escola inglesa vai dizer, não, rapaz, vocês estão equivocados. a fonte de riqueza de um país, de uma nação é o trabalho. É no trabalho que está a fonte de riqueza de uma nação. E uma coisa, as duas escolas, elas tinham divergência, mas elas vão ter semelhança numa coisa. O Estado não deve interferir na economia. É o livre comércio, é o liberalismo econômico de Adam Smith. E Smith vai dizer que existe realmente uma lei universal dentro da economia, uma lei maior uma espécie de mão invisível que rege a economia. E, para ele, essa lei maior é a lei da oferta e da procura. Quanto maior a oferta de um produto, menos ele vale. Quanto maior a procura por um produto, mais ele vale. Ok? e, segundo Adam Smith, tem outras coisas que também influenciam dentro dessa economia. A fonte de riqueza é o trabalho, a mão de obra. Então, é o trabalhador, é a indústria, é tudo, é o trabalho, é a maior riqueza de uma nação. mas tem coisas que vão fazer com que a economia de um país seja mais desenvolvida ou menos desenvolvida. Então, as bases desse liberalismo, desse pensamento de Adam Smith, há nessas coisas que eu coloquei agora. a propriedade privada deve ser algo sagrado para ele, né? A liberdade de comércio, o individualismo, a não interferência do Estado e a liberdade de produção e de contrato. Então, a liberdade, a propriedade privada está dentro até do pensamento de Locke. São direitos naturais, todos devem ter o direito de conseguir ao longo de sua vida ter a sua propriedade. Quando ele fala são direitos naturais, Locke, vida, liberdade e propriedade, não quer dizer que o Estado tem que dar para cada um um pedaço de terra, não. Ele quer dizer que se a pessoa trabalhando ao longo de sua vida conseguir uma propriedade, seja ela que tipo de propriedade for, cabe ao Estado não tomar do indivíduo a propriedade, como o rei fazia, e sim garantir essa sua propriedade. Então, quando o Estado garantia essa propriedade privada, uma fábrica, seja lá o que for, estava dentro, segundo Adam Smith, dentro desse olhar do liberalismo econômico. Ok? Cabia ao Estado também zelar pela liberdade de comércio. Eu é que sei com quem eu devo comercializar, a que hora eu devo comercializar, para que eu possa lucrar mais com o meu produto. não, se eu fizer o comércio da soja agora, ele está valendo muito pouco no mercado internacional, então, vou segurar, não vou fazer o comércio agora, vou guardar, esperar um mês, sei lá, quando o dólar subir ou cair, não é isso? que os caras fazem, aí eu faço o comércio da soja. Ok? E isso faz parte, segundo a escola liberal clássica de Adam Smith, faz parte desses preceitos para que a economia de qualquer nação seja uma economia forte ou não, liberdade de comércio. E o rei não dava essa liberdade. Alguém colocou aqui, professor, sobre o direito ao lar na Constituição de 1924. Aí, você já foi lá na história do Brasil, elas foram baseadas nas ideias de Locke. Olhe bem, não posso dizer que Pedro, que foi Pedro que fez, ele outorgou a Constituição de 1924. Então, não posso dizer que Pedro leu Locke ou foi influenciado pelas ideias de Locke exatamente, mas, sem dúvida, o século XIX, aqui no Brasil vai refletir o que a Europa passou com o iluminismo do século XVIII. Aqui chega com 50, 60, 80 anos depois, mas chega. Então, se Pedro, primeiro, ele ter se submetido a uma Constituição, para a época, já foi um avanço muito grande. E colocar, por exemplo, na Constituição de 1924, liberdade de culto, mesmo que o cara professe dentro de sua casa, também, todo tipo de liberdade está dentro desse escopo, desse pensamento iluminista que vem da França do século XVIII. É isso aí? Então, quando ele coloca o lar é inviolável, é a liberdade que a pessoa tem que estar, que a pessoa tem dentro de sua propriedade. Então, mesmo que indiretamente, dentro desse contexto iluminista do XVIII que chega aqui no XIX, com certeza, ele foi influenciado por isso. Ok? Acho que respondi aí a sua pergunta, não é? Porque Pedro vai ser bombardeado, tanto pelas ideias da maçonaria inglesa, e a ideia da maçonaria inglesa está em cima de John Locke, não é? Quanto pela maçonaria francesa, que a base da maçonaria francesa é a ideia de Rousseau. Então, ele vai ser bombardeado pelos dois, influenciado por essas duas ideias. Ok? Então, é por aí mesmo. Mas, voltando ao liberalismo econômico, então, fazia parte desse pacote de ideias dessa escola liberal clássica de Adam Smith, né? A propriedade privada, a liberdade de comércio, o individualismo, eu sou o dono do meu negócio, eu é que tenho que gerir o meu negócio. Não é o rei que vai dizer como o meu negócio tem que ir ou não ir. E, naquela época, era isso que o rei fazia. Não interferência do Estado na economia, a economia tinha essa lei natural da oferta, da procura, da concorrência, né? que fazia com que as coisas andassem naturalmente e a liberdade de produção. Então, era tudo que Luiz XV não deixava acontecer na França. Era tudo que seu bisavô, Luiz XIV, não deixava acontecer na França. Está certo? Bom, então, como eu falei, fazia parte dessa ideia, né? Da riqueza das nações. Como, por que uma nação é tão rica e a outra não é tão rica? Não é isso? Adam Smith vai escrever um livro, A Riqueza das Nações, onde ele coloca todas essas ideias. Uma nação é mais rica quando ela observa todos esses preceitos, né? O livre comércio, a propriedade privada, não intervenção do Estado, o trabalho, né? No seu sentido amplo. Certo? Então, tudo isso aí são ideias da escola liberal clássica de Adam Smith. Faz parte dessa desse pensamento liberal clássico também de Adam Smith o pensamento de um cara chamado Thomas Malthus, né? E Thomas Malthus tem uma teoria, chamada teoria Malthusiana, de que ao longo do tempo a população crescia numa progressão geométrica e o alimento crescia numa proporção aritmética, né? Então, o que é que ele está dizendo? Que vai chegar um momento que, no mundo, que iria faltar alimento, porque a população cresce numa proporção muito maior, proporção geométrica, e o alimento numa proporção aritmética, que é muito menor. Hoje, nós sabemos que não falta alimento no mundo. O que falta é uma... O que tem no mundo é uma má distribuição do alimento, né? Principalmente depois da revolução tecnológica, A revolução industrial, a produção de alimento vai crescer muito, né? O que o cara produzia num pedaço de terra, colocando uma agricultura mecanizada e tudo mais, adubada, ele vai produzir três, quatro, cinco vezes mais no mesmo pedaço de terra. Então, hoje já se sabe que o problema maior nosso do mundo, não é? Não é a falta de alimento, é a má distribuição do alimento. Se nós olharmos o alimento como propriedade privada cai em linhas gerais naquilo que Rousseau já dizia, o grande problema do mundo é a propriedade privada, quando poucos têm muito e muitos têm muito pouco. Não é isso? Essa teoria de Maltos vai ficar meio que esquecida, e no século XX, na década de 60, por aí do século XX, ela volta com muita intensidade numa teoria chamada de neomaltusiana, de neomaltusiana, onde volta-se pensar de novo nesse problema do alimento que crescia, da população que crescia mais do que o alimento. Então, para Maltos, dentro da teoria de Maltos, as guerras, as epidemias, todas essas coisas ruins que abalavam o mundo, era necessário para meio que equilibrar as coisas. E hoje já se sabe que não é bem por aí. Mas, na década de 60, volta-se discutir essa teoria Maltosiana, e vão surgir novos pensadores com essa teoria neomaltusiana, com outras explicações sobre essa teoria de Maltos. Ok? Mas, essa teoria Maltosiana é desses iluministas do século XVIII. Certo? Outro cara, também, muito influente, dizem que é o maior expoente da Escola Liberal Clássica depois de Adam Smith, é um cara chamado Davi Ricardo. E ele vai desenvolver uma teoria chamada Teoria do Valor do Trabalho. Então, bem grosso modo, qual era a teoria de Davi Ricardo? Se você pegar um diamante bruto, ele, e que achou um diamante bruto lá numa mina qualquer, aí você vai vender, ele tem um preço, mas, quando você agrega a esse diamante o trabalho, leva ele para um local específico, lapida o diamante, deixa ele pá, e vai vender realmente como uma peça, o preço dele vai vir dez vezes mais. Não é isso? Então, é o que Davi Ricardo diz. Quando você pega, por exemplo, o trigo em si, ele, como grão, não vai valer tanto. Mas, quando você agrega trabalho e do trigo você faz o pão, o preço do pão vai ser muito, dez, sei lá quantas vezes mais, o preço do trigo em si. É a teoria do valor do trabalho de Davi Ricardo. Não é? É como se ele confirmasse a ideia clássica de Adam Smith. A riqueza de uma nação não está na natureza. na terra está no trabalho. E hoje a gente sabe muito bem disso. Países como o nosso até o Brasil exportam essas commodities, trigo, soja, café. Aí vai para os países industrializados, o cara agrega tecnologia e ainda vende o nosso produto. É isso aí? café industrializado ou alguma coisa ligada ao café e vai vender pelo não sei quanta, valendo não sei quantas vezes mais. É o cara que vende daqui o minério bruto e aí vai para a Europa, não é? Agrega trabalho em cima desse minério bruto e ele é transformado em minério de ferro, em chapa de aço e tudo mais. E essa chapa de aço é vendida para outras nações e a indústria lá vai ganhar milhões. Então, hoje já se sabe que o trabalho realmente dentro dessa ótica de Adam Smith é onde está realmente a riqueza de uma nação e não a terra ou o que vem da terra, não desmerecendo o que vem da terra. Lógico, tem seu valor, mas quando você agrega, e aí vem a teoria de Davi e Ricardo, quando você agrega trabalho em cima dessa mercadoria, o valor dela, puff! E aí, no século XIX, principalmente na Inglaterra, quando vem a Revolução Industrial, o Estado burguês, querendo cada vez mais explorar o operário, ele vai estabelecer uma lei chamada Lei Férrea dos Salários. resumindo essa Lei Férrea dos Salários, dizia o seguinte, o trabalhador, o operário, o proletário, ele só tem que ganhar o necessário para ele viver razoável. Só assim, a indústria vai poder ganhar cada vez mais em cima da mercadoria que é transformada com o trabalho desse trabalhador e o Estado que vai ganhar dinheiro em cima do tributo cobrado dessas indústrias, dessas manufaturas, vai fazer com que o Estado cresça, se desenvolva cada vez mais e possa inclusive dar melhor condições de vida para esses trabalhadores, para os seus filhos e tudo mais. Então, o trabalhador realmente não pode ganhar ou tem que ganhar o mínimo para dar condição do dono de meio de produção ganhar o máximo da sua produção, porque no final todos vão ganhar em cima disso, já que o Estado vai tributar o dono do meio de produção e isso que vai ser arrecadado pelo Estado boa parte vai ser em pró da própria sociedade da qual aquele operário faz parte. A lei férrea dos salários. Na verdade, era um papo furado o que o Estado inglês queria e era um Estado bem burguês, era explorar ao máximo a força de trabalho do trabalhador, porque os caras já chegaram à conclusão com a Revolução Industrial. Desenvolvemos o maquinário ao máximo, não tem mais como desenvolver. Duas coisas influenciam no valor final do produto. O braço do trabalhador, a mão de obra e a tecnologia, o maquinário que eu emprego também para fazer esse produto. Não posso mais mexer no maquinário, já desenvolvi ao máximo. Onde é que eu posso agora mexer para diminuir ao máximo o valor do... diminuir ao máximo o que eu gasto para produzir a mercadoria para poder ter mais lucro na mão de obra. Então, é isso que o burguês chegou à conclusão. Então, eles começam a explorar ao máximo a mão de obra. Pá, 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 pá. E essa teoria do Davi Ricardo só vai complementar esse pensamento deles. Eles já estabelecem uma lei, a lei férrea dos salários. ok? Alguém não entendeu aí? Professor, tem como se eu repetisse essa lei férrea, na moral? Olhe bem, a escola clássica vai dizer que a fonte de riqueza de uma nação está no trabalho, na transformação da natureza, na indústria, na manufatura. era isso que ele quis dizer e não na terra. Está certo? Aí, Davi Ricardo vai mais longe e diz, e coloca uma teoria, a teoria do valor do trabalho. Aí, vai dizer, se você produz vidro, o vidro bruto não vale nada, não vale, você vai ter que vender muito vidro para poder ganhar dinheiro. agora, se você pega o vidro, estou chutando o vidro, na verdade, o vidro tem uma outra, vamos deixar o vidro de lado porque o vidro já usa outra tecnologia para fazer. Vamos falar aqui da água. Olhe bem, a água mineral, se você pegar ela bruta na natureza, ela não vai valer muita coisa. Mas, quando essa água mineral, sobre ela é colocado o valor do trabalho, ela vai para uma indústria que vai pegar ela, colocar como está essa água aqui e tudo mais e vender, ela vai passar a ter um valor estúpido. é o que foi agregado à água mineral. Entendeu? É a teoria do valor. É Davi Ricardo demonstrando que o trabalho realmente vale muito. É o exemplo que eu dei, vamos voltar ao exemplo que eu dei. O cara encontra um diamante. É como se fosse um terreno e como se aquele terreno, se já tivesse uma casa construída, valeria mais que o terreno puro. Exatamente, porque você agregou ao terreno algo que você construiu, o trabalho para construir. O cara que tem um diamante, acha o diamante e vai vender o diamante. Como achou ele vai vender? Vai receber um preço. Agora, se esse diamante o cara que comprou o diamante dele lapida e do diamante ele transforma em uma joia, aí, meu amigo, aquela joia vai valer uma fortuna. Entendeu? É isso que o Ricardo diz. Ele, na verdade, reforça a teoria do valor que deve ter o trabalho de Adam Smith. é a teoria do valor do trabalho. E aí, em cima dessa teoria de Davi Ricardo, a Inglaterra, no século XIX, vai estabelecer uma lei que é a lei férrea dos salários. Quanto menos o trabalhador ganhar, mais o dono da indústria vai ganhar. pagar de salário para o trabalhador uma fábrica de sapatos. O cara trabalha o dia todo. Quanto menos o dono da fábrica de sapatos pagar para cada trabalhador, mais lucro ele vai ter ao final da produção dos seus sapatos quando ele for vender. É a lei férrea dos salários. Então, o Estado inglês vai dizer que temos que pagar o mínimo para o trabalhador de uma maneira geral. Tem uma lei férrea que não aumente salário. Por quê? Porque quanto menos o cara ganhar, mais o dono do meio de produção vai ganhar. E o Estado tributa esse cara. Então, quanto mais esse cara ganhar, mais o Estado vai ganhar. E o Estado vai usar boa parte disso em prol da própria sociedade. Então, vale a pena segurar o salário do trabalhador ao máximo. Na verdade, era uma enganação. lei férrea dos salários. E essa lei foi pensada em cima dessa teoria de Davi Ricardo, do valor do trabalho. Entendi. Entendi, valeu ou não? Entendi, valeu. É por isso que nós temos países ricos como Estados Unidos e países que não são tão ricos como nós. Tem país que só vive, por exemplo, de exportação da laranja, porque ele não tem condições de fabricar suco de laranja, em fabricar, botar em lata, exportar. Então, ele se conforma em vender só a laranja. Aí, o país desenvolvido compra a laranja, industrializa, faz suco de laranja e vende até para ele próprio. ganha o dobro do dinheiro dele que está vendendo só a laranja. É o valor do trabalho, daquilo que foi agregado ao produto, fazendo com que o valor do produto seja muito maior. A escola liberal clássica diz isso. E Davi Ricardo, com essa sua teoria do valor do trabalho, confirma essa teoria de Adam Smith. Entendeu aí? Entendi, professor. Então, é isso, minha gente. Deixa eu ver. Então, era isso aí. Era isso que nós tínhamos para falar hoje sobre o iluminismo. a minha ideia hoje era falar do iluminismo e já começar a falar sobre a revolução americana, a independência das 13 colônias. Mas nós já estamos em cima da hora. Eu não pensei que fosse prolongar tanto, mas eu falo demais, você ouve demais, a gente termina extrapolando o tempo. Mas eu acho que deu para ter uma noção legal do iluminismo dentro de suas visões, da visão política, da visão social e da visão econômica do iluminismo. Não esquecendo que o iluminismo é um movimento que tinha um objetivo. no fundo, eles tinham um objetivo maior, derrubar o antigo regime, o regime monárquico, absolutista. E eles vão conseguir isso aí, primeiro na Inglaterra, depois na França, depois, aliás, primeiro na Inglaterra, depois nas colônias inglesas, depois na França, no Haiti, que vai ser um exemplo, vai ser a primeira nação que vai haver uma revolução negra que vai dar certo, o Haiti. E a coisa vai se espalhar para as ex-colônias portuguesas, ex-colônias espanholas do Novo Mundo. Pum! Certo? Alguém colocou aqui, deixa eu ver. pode diferenciar a teoria do valor do trabalho e a mais-valia? Não, a teoria do valor do trabalho, a mais-valia usa, de certa forma, a teoria do valor do trabalho. Existem dois tipos de mais-valia, ou mais de dois, mas, pelo menos, que eu conheço o básico, tem dois tipos de mais-valia. Mas, diretamente, com essa teoria do valor do trabalho, eu não sei se está ligada, mas, tem a mais-valia relativa, se não me engano, agora eu não me lembro o termo correto, eu não quero dizer o termo errado, para não estar pagando até mico aqui, porque, mas, existe uma mais-valia no seguinte, você pode, por exemplo, você tem dez funcionários dentro de uma fábrica, não é isso? Você pode agregar, por exemplo, tecnologia ou maquinário para diminuir de uma certa forma o preço do produto do produto final. E tem uma mais-valia ligada diretamente ao trabalhador em si. Então, como é que eu vou explicar essa mais-valia? eu acho que é mais-valia direta e mais-valia relativa, não estou lembrado direito. Mas, é mais ou menos, imagine um trabalhador que ele ganha R$ 100 por dia, certo? E, por dia, ele produz dez sapatos. Ele ganha R$ 100 por dia. Estou chutando, só para a gente ir por cada dia de trabalho, ele produz dez sapatos. então, se ele ganha R$ 100 para produzir dez sapatos, quanto em cada sapato tem do dinheiro dele? Seria R$ 10, né? Ele ganharia mais ou menos, vamos botar R$ 10 por sapato. Se ele ganha R$ 100 por dia, não é isso? Produz dez sapatos. Então, daquele sapato que é produzido, é R$ 10 dele por dia, a mão de obra dele, não é isso aí? Aí, o dono da fábrica chega e vai dizer o seguinte, eu vou te pagar ao invés de R$ 10 de R$ 100 por dia, eu vou te pagar R$ 50 por dia. Ah, mas não tenho condição de te pagar mais, vou te pagar agora R$ 100 por dia para você produzir os mesmos dez sapatos. Se você não puder, tudo bem, vá embora, eu vou achar alguém que possa, perere e parará. Era mais ou menos o que os caras faziam, chegar à conclusão no século XIX para diminuir os custos dele. E o cara, ele sem opção, ele ficava. Então, imagine, se ele fazia dez sapatos ganhando R$ 100, passa a fazer os mesmos dez sapatos por R$ 50, essa diferença por dia é a mais-valia que o dono do meio de produção vai ter por dia em relação a ele. Não é isso aí, o sentido da mais-valia? O sentido da mais-valia era diminuir o custo da produção cada vez mais utilizando o trabalho do trabalhador cada vez mais, pagando cada vez menos. E isso é a mais-valia, que é, na verdade, uma grande exploração do trabalhador. E aí, quem vai estudar esse fenômeno, vamos dizer assim, cientificamente, daí é o socialismo científico e tal, é o Karl Marx. aí ele vai chegar à conclusão, ah, rapaz, aonde os caras, o capitalista está ganhando mais dinheiro em cima do trabalhador é usando esse artifício, essa mais-valia. Então, já que nós estamos numa luta de classe, o que é que nós temos que fazer? Batalhar para, cada vez menos, exista esse tipo de relação de trabalho onde o trabalhador é cada vez mais explorado. Se a gente diminui a mais-valia, a gente força o trabalhador a ganhar mais, a ter uma vida melhor, força, isso o cara pensava, né? Ao dono do meio de produção ganhar menos, ter menos poder, se nós estamos numa guerra, numa luta de classe, nós temos que cada vez ficar mais empoderado e o cara com menos poder para a luta ser pelo menos mais igual. Entendeu aí? Então, dentro dessa perspectiva, essa teoria do valor do trabalho de Davi e Ricardo tem, sim, tem uma influência grande. Não sei se foi usado, como você está perguntando, se foi usado como parâmetro por Karl Marx e tudo mais, essa lei de Davi e Ricardo, essa teoria de Davi e Ricardo, mas que tem tudo a ver, tem, não é isso? Entendeu aí ou não? Quem perguntou aí foi Carlos. Entendeu aí? Não sei se eu me fiz entender também com essa, deixa eu colocar aqui a bateria, que espera aí que saiu, a bateria está acabando aqui do do computador, senão eu vou ficar sem, vai desligar. Não sei se eu me fiz entender aí pelo exemplo dessa mais-valia, também não sei dizer se o exemplo que eu dei, se foi qual dos dois tipos de mais-valia, que eu sinceramente não me lembro agora o nome, eu sei que um é mais-valia relativa, não sei dizer ao certo, mas eu sei que era por aí a maneira que o capitalista encontrou de explorar cada vez mais a mão de obra do trabalhador, não é? E essa era a ideia, explorar cada vez mais a mão de obra do trabalhador para diminuir o preço final do produto. Essa era a ideia da mais-valia, essa aí. E se a ideia é em cima disso, tem tudo a ver com a teoria do valor do trabalho de Davi Ricardo. Certo? Alguma dúvida a mais aí, minha gente? Alguma pergunta outra? Infelizmente, estou vendo aqui, não dá para a gente entrar com a independência dos Estados Unidos que o tempo já extrapolou. Alguma dúvida? eu fico assim que raramente vocês têm uma dúvida e isso me deixa em dúvida. Entendeu? Ok, se ninguém tem dúvida, de qualquer maneira, quem foi que fez a pergunta foi o Carlos, né? Carlos? que fez a teoria aí da... a teoria... que fez a pergunta sobre a mais-valia, foi Carlos? De qualquer maneira, Carlos, é bom você dar uma olhada, viu? Os tipos de mais-valia, confesso que não me recordo agora de cabeça, e é bom dar uma olhada, né? Mais-valia relativa, eu acho que é mais-valia direta e mais-valia relativa, a diferença das duas, não me lembro exatamente, ok? Eu sei que, grosso modo, uma delas, eu acho que é a direta, é mais ou menos o exemplo que eu dei, bem grosso modo, tá certo? Mas, dê uma olhada, porque a gente não pode sair com dúvida de nada, tem dúvida, dá uma olhada, porque pode ser aquela dúvida que vai cair no concurso e aí termina a gente se enrolando à toa, né? Eu vou até dar uma olhada depois, porque, confesso que não me lembrava mais desse, desses dois tipos aí de mais-valia, ok? Minha gente, se ninguém tem dúvida mais, até terça, né? Terça-feira com o Brasil, né? Nós estamos vendo o primeiro reinado, não é isso? De Pedro. Ok, então, até mais, boa sorte, bom final de semana, tchau. Vou aqui sair, viu? Tchau. 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 Tchau.